É o Senuno Beat Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Toma, toma Então sarra Então sarra Então sarra Então sarra Então sarra Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Vai fazer falta